Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson. Seja bem-vindo a mais uma oração. Oração para um milagre urgente em sua vida. Você que está precisando de uma cura. Você que está sofrendo de dor. Você que precisa ter paz em sua família. Você que está passando por problemas na área financeira. Você que precisa ter uma restauração na sua saúde. Em nome do Senhor Jesus, eu vou apresentar a Deus a tua vida. E Deus vai fazer um milagre urgente que você está precisando. Aquilo que você pediu para Deus vai ser feito em nome do Senhor Jesus. Todas as amarrações, tudo aquilo que não provém da palavra de Deus que está sendo lançado sobre a tua vida, vai ser desfeito. Deus vai fazer um milagre em nome do Senhor Jesus. A sua história vai mudar. A sua vida vai mudar. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer para você uma palavra rema para a sua meditação. Que se encontra em Mateus capítulo de número 18. A partir do versículo 18 que diz assim. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém e amém. O Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele está dizendo aqui nesta passagem que tudo o que nós ligamos aqui na terra será ligado no céu. E aonde estiver dois ou três em nome dele, em nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Toda oração feita aqui, Deus vai visitar. Deus vai ligar no céu. Deus vai dar resposta para a tua vida. Deus vai pegar o seu pedido em suas mãos. Vai te dar resposta em nome do Senhor, Jesus. O milagre vai chegar até o trono de Deus, sobre a mão de Deus. E Ele vai dar a resposta em nome do Senhor, Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu filho, amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em concordância na tua santíssima presença. Pai, eu te apresento a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher que clama, que te busca juntamente comigo neste momento. Pai, esta pessoa que precisa do milagre urgente em sua vida. Deus, que o Senhor visite, Pai. Esta pessoa que está doente, esta pessoa que está sendo acometida com uma enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, toda doença, toda enfermidade sobre a vida desta pessoa, eu repreendo agora. Sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, enfermidade, doença, eu te repreendo agora. Sai da vida desta pessoa, sai do corpo desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a vida sentimental desta pessoa, esta pessoa que tem sofrido no seu casamento. Esta pessoa que sofre no seu noivado. Esta pessoa que não sabe mais o que está acontecendo sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, toda bagunça, toda amarração sobre a vida sentimental. Caia por terra agora, obra feita contra a vida sentimental. Trabalho entregue a espírito maligno, para atrapalhar a vida sentimental. Maldição lançada sobre a vida sentimental. Vai embora, inveja, amarração. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Pegue tudo que é seu. Demônio enviado, espírito de pomba gira. Enviado para destruir o casamento, para destruir a vida amorosa desta pessoa. Vai pegando tudo que é seu. Vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Sai da casa, sai da família, sai da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Você que tenta atrapalhar. Você que tenta desfazer o casamento desta pessoa. Pegue toda a imundície. Pegue todo o mal. Você que tem colocado nojo entre o casal. Eu te repreendo agora. Vai saindo agora. Da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo. Vai embora. Sai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento Deus. Esta pessoa que sofre com dores em teu corpo. Esta pessoa que necessita de um milagre, Pai. Esta pessoa que tem dor de cabeça. Esta pessoa que tem dor em suas pernas. Esta pessoa que tem dores em sua barriga. em nome do Senhor Jesus. Toda dor, todo mal. Sai da vida desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Pegue tudo o que é seu. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento neste momento, Deus. A cada pedido de oração. A cada nome colocado aqui nos comentários. A cada pessoa colocada aqui nos comentários. Que o Senhor visite, Deus. Que o Senhor passe com teu poder sobre cada nome. Que o Senhor visite esta pessoa aonde estiver. E se esta pessoa está sendo atacada por obra do maligno. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor disfaça toda macumbaria. Toda feitiçaria. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo o mal lançado sobre estas vidas aqui colocadas nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor derrame do teu poder. Que o Senhor passe com tua unção. Que o Senhor faça a restauração. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Deus. E já te agradeço. Pai, que o Senhor Deus faça a tua restauração por completo sobre a vida desta pessoa que ora juntamente comigo. Que o Senhor restaure todas as áreas de sua vida. Que o Senhor faça a transformação por completo sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor mova a Deus o milagre sobre a vida desta pessoa. Esta pessoa que chora e te busca. Esta pessoa que em nome do Senhor Jesus. Clama por milagre urgente em sua vida. Que o Senhor dê a resposta que ela está querendo. Que o Senhor Deus desate a vida dela. Que o Senhor Pai abençoe poderosamente a vida desta pessoa. Que os seus anjos repousem sobre a sua casa. Sobre a sua vida. E guarde a vida dela. E da família dela. Em nome do Senhor Jesus. Esta pessoa receba o milagre. Esta pessoa receba o teu poder. A tua unção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus, Ele te visitou. Deus, Ele tomou as suas causas em suas mãos. Deus, Ele vai te dar a resposta. O milagre urgente que você está precisando em sua vida. Deus, Ele habita na oração. Deus, Ele está presente aonde estiver. Dois ou três, Ele se faz presente. E Deus, Ele se fez presente nesta oração. Deus, Ele quebrou obras de feitiçaria. Deus, Ele liberou cura nesta oração. Deus, Ele vai mudar histórias aqui nesta oração. Deus, Ele vai fazer o seu mover na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus, Deus te abençoe.